Música Constando o número legal sobre a proteção de Deus e do povo barra do Câncer, declaro que na presente sessão Antes de darmos início aos trabalhos, eu termino o Sr. Secretário que proceda a leitura do versículo 1º do Salmo 16 Protege-me, ó Deus, pois em ti eu refugio Experiente, determino o Sr. Secretário que proceda a leitura das seguintes matérias Experiente, matéria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 017-2016 Projeto de Lei nº 017-2016, dispõe sobre o sistema único de assistência social no município de Barra do Câncer, Mato Grosso E da outra providência Capítulo 1º Das definições e dos objetivos Primeiro, assistência social, direitos do cidadão e deveres no Estado A política de segurança social não contributiva que prove o mínimo social realizado através de um conjunto integrado em ações de iniciativas públicas e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades. Artigo 1º Artigo 1º A política de assistência social no município de Barra do Câncer, Mato Grosso, tem outro objetivo 1º A proteção social que visa a garantia de vida e redução de exames e prevenção de incidência de risas, especialmente 2º A proteção à família, materialidade, infância, adolescência e velhice 3º B O amparo às crianças e aos adolescentes carentes B A proteção social no município de trabalho, cê, a promoção da integração ao mercado do trabalho, dêem A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e promoção da sua integração à vida na comunidade Comunitários. Segundo. Vigilância social assistencial que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e dela a ocorrência de vulnerabilidade e, aliás, vitimação e danos. Terceiro. A defesa de direito que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das profissões socioassistenciais. Terceiro. Quarto. Participação da população por meio de organização representativa na formulação das políticas e de controle de ação em todos os níveis. Quarto. Privada responsabilidade entre políticos na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. e, quinto, centralidade da família para a concepção, implementação dos serviços, serviços, programas e projetos tendo como base por territórios. Parado segundo. Para enfrentamento de pobreza da assistência social, realiza-se a forma integrada a políticas setoriais, visando universitários, proteção social, atender às contingências sociais. e, aliás, atendendo às contingências de direitos. Matéria do Poder Legislativo Projeto número 023-2016 Projeto 023-2016 Diretor do Médio São Vítor da Silva PNF, com a voz de todos os senhores vereadores da nova denominação a classe cultural transversal no uso das instituições que ele confere no regime interno dessa casa de lei submete a apetuação do plenário para o seguinte projeto de lei Artigo 1º A Praça Cultural Mãe do Maçom passa denominar-se a Praça Cultural Felipe Ferreira Mendes Artigo 2º Esta lei entra em vigor na Praça do Sul, publicação advogada em posição contrária da área de interação escrevendo o Pão de Cardoso ao dia 8 do dia 19 de novembro de 2016 no ano do São Vítor da Silva diretor do PNF Justificativa Justificativa Projeto número 023-2016 O intuito desse projeto Justificando uma merecida homenagem ao senhor Felipe Ferreira Mendes nascido na cidade Baracastim do estado da Bahia mudou para o município de Barro de Barro do PNF mais grosso do que ele foi de novembro de 1973 e que se tornou Barra do PNF de coração aqui residiu por muitos anos trabalhou muito pensando no crescimento da cidade de Barro do PNF loteou suas chakras denominado denominado César deixou a área reservada para a construção da cidade Barra sobre conquistar simpatia e amizade do povo Barra do PNF deixando verdadeiros desejos da vida e de trabalho achamos como justa em mérito homenagem a ele prestando através desse projeto de lei mesmo porque dá uma forma de agradecimento reconhecimento ao seu esforço ao seu trabalho e à importância de colaboração dada a nossa cidade nosso tempo para que as futuras gerações passam a tomar conhecimento da trajetória de vida desse espírito cidadão é dada a liberação e também com a comunicação do dia 8 do mês do novembro do novembro do novembro do novembro comissão especial de quédio do novembro do novembro do novembro do novembro A sua excelência, senhores vereadores, nossa convida da Silva, Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, requer a promulgação do salário de continuamento da C.I. apurar o espaço narrado, requerente, no 047-2016, a dar o nome do diretor Márcio Falecido Suárez, com a altura dos demais vereadores, dentre as quais análises de situação financeira, departamento pessoal, departamento de obras, deviações públicas, setor de licitação, departamento de água e esgoto, e demais índices da irregularidade da Prefeitura Municipal de Parambuco, Márcio Falecido, com 45 dias, contagem a prazo inicialmente estipulado para a queda respectiva dos trabalhos 8 do 1º de 2016. Senhores vereadores, a presença de uma missão especial de requerido, constitutivo, no artigo 52 do inciso 30, da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º, da Lei nº 1579, para 52, com o artigo 72 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, comparece, pegando a Vossa Excelência, para solicitar a propagação por trás do funcionamento dessa comissão decorar pelo plato temporal de 35 dias. Convém registrar, por oportuno, que o prazo inicialmente estipulado para a conclusão dos trabalhos da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Vereadores, é de 35 dias, cujo termino dá-se na data de 8 de conférito de 2016. Não é uma história que é necessária esclarecer de eles. Apesar do grande emprego de todos os integrantes dessa posição, desse colegiado, no intuito de sinalizar os trabalhos dentro do prazo estipulado, mostra-se a necessidade a reação do plato temporal inicialmente instituído a fim de que esta comissão especial de inquérito possa efetivar a sua submissão constitucional. Nesta intervenção de ação necessária, precisar que o presente comissão decorar até em quando eles vão concorrar os fatos narrados nos requerimentos do 047-4-2016 da autoria do vereador Marcos Aparecido Soares, concorre com a autor dos demais vereadores desses, dentre os quais a análise da situação financeira, departamento pessoal, departamento de obra de aviações públicas, setor de licitação, departamento de água e o outro, e demais índices de irregularidade da Prefeitura Municipal de Barros, um pouco mais do que o outro. Portanto, a importância, a atitude dos objetivos dessa comissão, por isso, só e já demonstra que o prazo mais ampliado necessário para que os seus objetivos possam ser efetivamente alcançados. Assim, solicitamos a Vossa Excelência com fundamento da regra plasmada no artigo 72, regimento interno, é no artigo 5º, inciso 2º, da lei 1579, parte 52, presente, lei, sendo submetido ao plenar a Câmara Municipal de Diretores, convocando-se o prazo do posicionamento dessa CI, que é o prazo de 35 dias, a contar do tese detenido do trabalho do dia 8 de novembro, 2016. Câmara Municipal de Barros, o principal do dia de novembro, aliada à comissão do Pereira, presidente, Márcio da Paracíbe Soares, senador, Maria Felizia Pereira, Primeira, Palavra, uma palavra para o vereador José Viado. Primeiramente, agradecer a Deus, senhor presidente, colega vereador, vereadora do NIL, quero dar um bom dia especial a todos, agradecer a todos, quero aqui, quero aqui, dizer, da insatisfação que a gente está aí, com o nosso gestor, acho que é a única coisa, é o único meio da gente desabafar, hoje, nosso colega, que é aqui na tribuna, mas infelizmente, a gente fica falando de vereador para vereador, e daqui a pouco, vai ser transmitido, dar um bom dia especial a todos, da população do nosso município, e dizer da minha indignação do que está acontecendo no nosso município, que não são poucas, vou falar aqui, vai até a parte da tarde, então, essa é a minha palavra, senhor presidente, qual a palavra, vereadora Maria Zemilda, vereadora, vai falar não? Percínio, quem vai falar não? Vai falar o vereador Cárcio José Francisco Pereira, vereador, vereador aqui presente, Em nome do nosso amigo Portilho, eu cumprimento toda a imprensa. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uma colocaçãozinha ali, dessa matéria do hipotismo, que o pessoal está falando, que a gente... Só que a notícia tem que ser dada na verdade, porque a gente mexeu no parágrafo, porque é só o secretário, e secretário é cargo de confiança, todo prefeito que já passou por essa cidade ali, ele quer colocar o secretário, que se reta a sua confiança, não mexeu no cargo de diretor, de gerente, de assessor, de coordenador, de chefe de sessão, nada, continua igual. Então, eu queria aqui, para esclarecer, dizer que nós vereadores, nós queremos bem da barra, não mal da barra, é a mesma coisa no caso do daio, para ser uma venda aí. É simplesmente o prefeito, foi na AMM, fez esse projeto, e quer enviar de pé na baixa de uma cidade. Então, eu, particularmente, eu, Arthur, quero deixar bem claro, como acho que os demais vereadores, todo mundo tem conta, acredito que sim. Então, fala que a gente está aprovando, não passou nada nessa casa, ninguém foi conversado, ninguém foi procurado. Então, quero deixar bem claro, para a população de Barra Fumes, que simplesmente é um projeto que o prefeito, eu acho que ele quer fazer por decreto, igual ele fez o ciclo por decreto, que o município perdeu vários dinheiros, só que não adianta, porque a gente vai lá no Ministério Público, faz uma denúncia e fica isso por isso. E, então, quero deixar bem claro, que a gente não concorda com as atitudes do prefeito. Atitude essa, que ele não tem a capacidade de coletar o lixo da cidade, é o mínimo que ele pode fazer, é o mínimo para a população, é de ir para a cidade, pelo menos, coletar o lixo. Porque o resto já está sujo dele, mas pelo menos é o lixo. Não está tendo, acho que, nobreza, uma atitude simples dele pegar e fazer isso daí. Então, quero deixar bem claro aqui para os senhores, que a gente vê nas redes sociais, o pessoal falando, 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 acontecendo sobre a lei do deputivo, estava deixando bem claro, que foi mexido no Pará, foi só para a secretária. E o caso do Daira, que ele está fazendo por conta e risco dele. É uma atitude do senhor, prefeito, não da Câmara Municipal, que aqui não foi passado nada. Muito obrigado, bom dia a todos. Coloca a palavra o vereador Marques. Senhor presidente, não posso não me comentar a mesa. No nome do vereador, eu quero mostrar os demais vereadores aqui. A imprensa, o nome do Portilho. Quero comentar a população sobre esse momento que ela vale. Eu sou a Guia aí, o Arthur, fazendo as suas palavras minhas também. Dizem a população de Marcos, que a Câmara vai tomar sim posicionamentos na questão do Daira, que há vários lados voados, há zap zap, facebook, mas nós vamos sim tomar, vamos ver a tomar, que isso é bom, com essa estúdio que partiu do executivo, não do legislativo, deixa a população ciente e nós vamos tomar com certeza sobre isso aí, Arthur. Tá? Muito obrigado, o presidente. Com a palavra o vereador Gustavo. Bom dia, senhor presidente, senhor nome do presidente da mesa, nome do vereador José Viano e dos demais colegas, e nós do Portilho, hoje, aqui representando a imprensa. Acredito que a sessão vai ser transmitida também, né, senhor presidente. Representando a imprensa local. Queria só pegar um gancho na fala do Arthur e dizer, não comentei ainda a respeito, não comentei a público, ainda a respeito dessa alteração na lei do nepotismo, onde tenho acompanhado nas redes sociais muitas notícias, são desinformações distorcidas e, de certa forma, até sem vazamento nenhum, sem desacordo com o que realmente a gente propôs aqui, do que a gente aprovou aqui nessa Casa de Leis. Existe uma lei, existia uma lei municipal, onde ela ainda permanece em funcionamento, em meio de rigor, aonde foi alterado somente o parágrafo, como o Arthur falou, que é do cargo de segundo escalão, que, do ponto de vista nosso, aqui até seria de primeiro escalão, mas isso é uma questão organizacional do Poder Executivo Municipal. E que se respeita a cargo de secretário e assessoria jurídica, aonde tem entendimentos em várias cidades, em vários municípios do país, aonde isso, de fato, é permitido. E o que tem sido questionado é que a gente está atropelando uma lei federal, que a gente está tomando uma atitude constitucional e, de certa forma, estão pregando que a gente está em desrespeito à Constituição Federal. E vou deixar claro para essas pessoas que entendem dessa maneira, tem todo o direito, o cidadão também tem o direito, o dever de se manifestar, de providenciar suas denúncias, providenciar suas queixas ao Ministério Público. E se, de fato, isso for uma ação inconstitucional, uma ação que vem de desacordo com a legislação federal, com certeza o vereador Danaca vai ser tomada medidas tanto pelo Ministério Público quanto para os demais órgãos fiscalizadores dessa lei. No início, quando a gente iniciou essa discussão, é um assunto que não tem, é um assunto que dá interpretações de diversas formas, mas a gente acompanha, a gente tem exemplo em várias cidades, até aqui no Estado, nossa cidade vizinha aqui, Porto Estrela, Saterzal, Maridândia, tem várias cidades que regulamentaram a sua legislação principal dessa forma. Então, essa alteração da minha parte em si foi porque eu também entendo que o cargo de secretário deve ser um cargo de confiança do prefeito, acima de tudo também tem que ser um cargo que a pessoa tem que mostrar serviço, tem que mostrar competência na execução de sua função, e como foi feito nessa própria administração e demais municípios, eu acho que o gestor dificilmente, esse é o nosso anseio, mas dificilmente um gestor dos últimos que passaram, que antecederam a não-nonar nessa última gestão, eles sempre fazem trocas de secretário. E isso vai ser feito não somente nessa questão, mas em todos, secretário que não estiver andando, que não estiver em acordo com o nosso intuito administrativo, não vai ser resguardado dessa benécia aí, vamos dizer, de quatro anos, pelos quatro anos. Então, eu tenho, por isso, por entender dessa maneira, que a legislação, que o cargo de secretário, ela, ele é o cargo, o convite que é o cargo de confiança, e o prefeito que nomeia esses cargos, ele tem que ter essa segurança de montar a equipe dele, que ele possa dormir tranquilo, que deixar, deixar em boas mãos, e dormir tranquilo, sem a preocupação dessas pessoas estarem tomando ações que vêm de acordo com o pensamento do gestor. E dizer, a respeito, desse absurdo que a gente vem enfrentando, esse desgaste, junto à Câmara, tem bastante desgaste referente ao da, e eu já tenho meu posicionamento em atendê local, mas eu volto aqui a falar que ontem mesmo teve passando um programa de produção recorte, uma matéria sobre o saneamento básico do país. O país todo passa por essa precariedade, o país todo sofre, a falta de armas é essencial a água no meio do cidadão, mas o saneamento básico também não deixa de ser um assunto de extrema importância a ser discutido. E da maneira que vem sendo conduzido esse processo, aonde até mesmo essa semana em uma reunião da Comissão de Transição, tanto a transição em grande quanto a que vai deixar o mandato, até mesmo a equipe do senhor prefeito não está coesa parte da equipe posiciona de uma maneira, parte posiciona de outra maneira. Então, a maneira que está sendo proposta essa concessão do DAE a gente não pode aceitar. Esse assunto tem que ser mais amplamente discutido, não somente com a Tâmara, mas com toda a sociedade, com o próprio Ministério Público, com o próprio Poder Judiciário. E se assim entender a população, entender todas essas esferas de instituições envolvidas na administração pública, aí sim tomar uma medida e de uma forma transparente, de uma forma que a sociedade consiga entender os reais motivos dessa concessão. A gente teve a presença do Jossir, que é a pessoa, o senhor dinheiro sanitarista que está procedendo essa matéria, procedendo essa discussão, e ficou algumas perguntas sem resposta. E isso a gente não pode penalizar a sociedade deixando que esse assunto se estenda e se conduza dessa maneira. Eu acho que no momento certo, a Câmara de Vereadores eu acredito que vai se posicionar, vai se manifestar e vai defender sim os interesses da nossa sociedade. O contrário do que vem sendo pregado nas medidas digitais, que a Câmara tem consentimento disso, que a Câmara aprovou legislação nesse assunto no pano apagar das luzes. Isso eu posso falar com toda certeza que da mesma maneira que foi empurrado para lá baixo para a própria equipe do atual gestor, foi empurrado para lá baixo também para a Câmara e para os vereadores e para toda a sociedade debaixo do grupo. Então, vou deixar aqui o meu posicionamento. No momento certo a gente vai tomar as medidas capíveis para a gente defender os interesses da sociedade. Bom dia a todos. com a palavra do vereador da Câmara. Bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a Deus. Quero cumprimentar a mesa no nome do presidente. Quero cumprimentar aqui o vereador no nome do vereador Arthur e os demais colegas aqui presentes. No nome da Lourenço para cumprimentar os demais aqui presentes. Alena, no nome do funcionário. senhor presidente, a gente costuma dizer que a sociedade ela tem o direito de reivindicar o direito de dever de reivindicar seus direitos na Constituição. Eu estava em uma discussão com algumas pessoas e eu sempre digo o seguinte o artigo 74 da Constituição inciso 2 da Constituição estabelece que qualquer cidadão partido político associações ou sindicatos é parte legítima para na forma da lei denunciar irregularidade ou inegalidade perante o Ministério Público ou o Deputado de Contas da União. Então assim, a gente coloca a sociedade toda à disposição também a lutar pela deslegalidade que infelizmente vem acontecendo no nosso município. Só que muitos cidadãos gostam de apontar os erros mas não para as resoluções. Principalmente em termos de acusações sem provas. Dizer que essa casa de lei foi convivente com as situações do executivo a gente convida o cidadão para que olhe as denúncias que fizemos contra o atual gestor as brigas que tivemos a batalha que tivemos contra o atual gestor e para mostrar que infelizmente não tivemos resposta. Denúncias essas estão paradas ainda na justiça e sabemos também que o Ministério Público hoje ele é um órgão independente ele não depende do executivo depende do legislativo nem do judiciário ele é um órgão que foi criado para defender a sociedade população em si infelizmente a gente não vê uma ação maior do Ministério Público e gostaria de concluir várias vezes procuramos o Ministério Público várias vezes fomos lá e ele sempre joga a responsabilidade nessa casa de lei mas o cidadão também está pensado hoje não ter resposta dos poderes e isso nós sabemos que infelizmente infelizmente que gostaríamos que que o Ministério Público do nosso fosse mais atuante do que o poder discutir porque hoje o nicho hoje é precariedade que está em saúde 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 pública saúde pública a questão da hospital hoje é saúde do hospital não funcionar corretamente o hospital o PSF estão mandando embora os enfermeiros será que o Ministério Público só espera a ação da Câmara será que não precisa agir perante a lei é essa cobrança também para essa parceria e gostaríamos de contar com o suporte do Ministério para que possamos realmente lutar pelos nossos direitos sem parar pelo Tribunal de Contas mandando quantas vezes mandando o Tribunal de Contas solicitando o parecer esses parecer não vem até aqui a comissão que está aí criada comissão de investigação pediu o parecer ajudando o Tribunal de Contas e hoje não teve ainda o auxílio o vereador hoje infelizmente nós somos técnicos conhecedores de causa conhecedores da área técnica da área jurídica nós somos pessoas de cidadão comum que somos eleitos pela população para representá-los nessa casa de lei nós precisamos de corpo técnico que é o Tribunal de Contas aonde esse mesmo não vem nos auxiliando aqui no município aonde mesmo que tem todo o corpo técnico que tem o amparo jurídico que tem o amparo técnico de contato não vem nos auxiliando o Aguiar faz parte da comissão o Anão Zenilda faz parte da comissão o Max faz parte da comissão que está vencendo-se o prazo para entregar o parecer e não teve ainda esse suporte técnico aqui no nosso município então é essa cobrança que a gente cobra também dos órbitos maiores que vem nos ajudar nos auxiliares que vem dar o amparo porque essa casa de lei ela não tem condições de contratar um corpo técnico por fora porque o Teodesto no nosso não chega de valor estimado para esse tipo de contratação que eu não usava e aí está aí o nosso problema principal que se ajudou no município foi em Barro foi em Cuiabaco tentar vender o DAE está tentando vender o DAE sem autorização da casa de lei que é a Carta do Banco Municipal sem autorização da população de Barra do Puglis aonde meia dúzia de cidadãos que se julgam cidadão na verdade que julgam político do município falar que essa casa de lei está convivente com 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 essa venda que essa casa de lei recebeu dinheiro para aceitar a venda do Departamento de Águas do DAE mas não vem aqui saber não liga o vereador não vem nessa casa de lei participar de uma de uma sessão gostaria que o Portilho mostrasse Portilho as nossas as nossas plateias é cheia a nossa plateia daqui a um ano hoje as pessoas que acompanham o nosso trabalho e aí julgam o que age não julgam o que é certo também nós estamos denunciando somos contra a venda do DAE estamos denunciando isso em vez de denunciar os públicos pobrecitos como até a corrigidoria essa casa de lei nunca foi convivente com os erros olha os processos que essa casa de lei tem contra esses poderes discutidos mas enfim queremos colocar a população é colocar a disposição da população que conte conosco iremos lutar com nós lutando porque é independente se vocês estão a prece acabar nós temos compromisso até o final da gestão até o final do ano e isso contar para a população para que possamos juntos lutar para a melhoria do nosso município e essa é a próxima gente muito obrigado bom dia bom dia agradeço para o nosso município para o nosso município para o nosso município que eu venho aqui para estar hoje a uma pessoa que eu acho que mais que justo ele veio para a parte do mundo de 73 se instalou ali naquele local o qual ele disse naquela praça aqui no centro da cidade foi doação dele para construir essa praça na época então acho que é justo fazer essa homenagem ao senhor Felipe Ferreira Pentes pai do João Mendes que mora até hoje ali ao redor da praça aonde a família dele foi criada naquele local ele morava para cá um pouquinho perto da casa da Lorena um pouquinho para cá depois mudava para baixo ali então eu acho que isso é justo que seja um homenagem feita a ele que ele foi um dos primeiros que chegaram aqui no centro da nossa cidade e ali se instalaram e enfim até hoje sua família então quero agradecer a todos os vereadores pelo apoio do projeto queria eu sei que todo mundo já os vereadores que antecederam que já comentaram mas eu tenho meu posicionamento também gostaria de deixar claro aqui aproveitar a oportunidade com a oportunidade que está aqui representando a TV do povo né a oportunidade e levar algumas algumas informações também o qual se for divulgada eu vou ficar contente caso for divulgada também mas deixar aqui um esclarecimento até um dia eu fui é o próprio Ortiz um dia me questionou uma situação que ele tinha ficado sabendo que a Câmara Municipal tinha aprovado as contas do atual gestor numa conversa que ele estava e eu disse para ele falei não o Ortiz ele falou não então o Tribunal de Contas está mentindo ou a informação que um site está mentindo ele pegou o celular mostrou ficando procurando eu falei não mas eu sou vereador eu estou ali não não aconteceu isso nenhuma conta até hoje foi votada do atual gestor por que ele não foi votada até porque a primeira conta houve os travios da conta quando veio para cá a segunda conta por um mandato judicial sobre a saúde houve o atraso mas enfim nenhuma dessas contas foram votadas então o que acontece muito hoje as informações que são levadas que são melhor publicadas ali nas redes sociais existe duro sentido muita gente coloca uma informação no sentido do povo ter um conhecimento real dos fatos e infelizmente a maioria publicam em face em qualquer situação um um modo de pensar uma uma visão dele e já coloca aquilo aquilo se espalha daqui a pouco que há um comentário igual eu também vi colocando lá que a câmara onde já se viu a câmara aprovou um projeto calada na noite nos 45 minutos do segundo tempo para vender o dado eu acho que antes disso de uma pessoa publicar uma situação dessa ela deveria pelo menos ou ligar na câmara ou com o vereador ou procurar uma informação no sentido ou diz vereador se o vereador for lá não sei entendeu aí eu acho que tem todo o direito mas simplesmente você publicar uma situação que o vereador está vendo ou está na calada da noite isso acha que até um um pouco de falta da gente também entendeu correr atrás da justiça porque uma matéria quando era publicada no sentido de uma defamação uma crítica que está defamando mentindo eu acho que a pessoa tem que ser ela tem que ser punida por esse motivo então quero deixar aqui também claro que não houve isso aí eu tenho uma mensagem no meu celular onde a gente estava na reunião das comissões aqui na câmara eu mandei uma mensagem para o prefeito perguntando para ele sobre a venda do DAE ele disse que não tinha conhecimento sobre isso aí eu mandei outra mensagem dizendo a ele que então tem alguém alguém licitando o DAE sem autorização dele aí a resposta só era vou ver isso mano vou ver isso mano e está aí está no meu celular quem quiser ver essa mensagem por fim está essa esse rolo na guarda aí ele não assume a responsabilidade e se ele tinha intenção ou não eu acho que é mais que justo que ele assumisse a responsabilidade e o posicionamento da câmara até agora nós só estamos aqui no discurso mas o posicionamento da câmara da forma que ele está colocando isso aí é contrário o meu particularmente que eu falo por mim sou contrário isso aí da mesma forma que eu sou indignado no tempo que eu pago a água que eu já questionei aqui já falei muito tempo sobre isso que não é justo 30% do povo pagar a água e 70% 65% não pagar que eu sou contra e já deixo aqui também para você para subir ano que vem com o vice-prefeito porque com o operador nós cobrando 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 aqui e não foi roubado no funcionamento isso tem que ser cobrado a iluminação pública que hoje nós não temos nós temos que pagar em dia se não é cortada nossa energia porque que a água que o povo tem e não tem que pagar tem que pagar sim o povo também está acostumado a cobrar demais e não fazer seus compromissos não cumprir seus compromissos então eu entendo que o compromisso do poder executivo de prestar o serviço para a população que paga de verdade isso é uma realidade isso tem que ser sim só que as obrigações que é a água é a energia o povo também tem que pagar concordam? tem que cortar é assim que tem que fazer porque aí você vai ver porque aí sim a população tem que ir fazer manifesto tem que ir se posicionar na razão dele e somos repotidos gostaria de deixar o meu ponto em vista também o qual a população de uma forma tem alguém tem algumas pessoas que quer levar essa informação ao Brasil acho que eles esqueceram já estou e já estou com a boa eleição parte dessas pessoas que estão se manifestando sobre o repotismo são pessoas que disputaram a eleição e perderam o pior de tudo que eles usaram isso na época da campanha na época da campanha era o seguinte o vano é secretário de finanças o fulano é secretário não sei do que o ciclano é não sei do que e esqueceram de fazer política ele pediu voto só ficaram criticando na época o senhor Chico Arniele que foi candidato a prefeito colocou até no programa eleitoral dele quem ia mandar na prefeitura ele tem que respeitar o povo ele perdeu a eleição ele não pode falar mal dessa gestão do senhor Raimundo em imposto nenhuma cada vez que ele fala mal ele é três vezes pior do senhor Raimundo porque ele foi terceiro com toda essa mentira que ele pregou ele tem que respeitar quem vai nomear o secretário do senhor Raimundo é o senhor Raimundo junto com o Guga ele que é o prefeito o vice-prefeito é o Gustavo Chico e paga pra ele ser alguma coisa na cidade ele tem que passar pela aprovação do povo o qual eu duvido muito que isso vai acontecer o que ele vai ter reconhecimento pelas atitudes que ele vem fazendo você usar numa campanha eleitoral nomear secretário do seu adversário isso é muito feio é uma pessoa que não tem argumento tem que respeitar as pessoas agora é direito sim não é porque eu vou ter a favor desse projeto não mas é direito sim dele colocar as pessoas de confiança dele pra governar se ele tiver errado o problema é dele ele que ganhou a eleição e ele que tem o direito e ele que vai assumir se isso der errado lá na frente e se ele der certo os médicos são dele também então Gustavo quero deixar claro aqui que essa lei que foi aprovada aqui como foi dito pra você ver ali no Porto Estrela o secretário de Finanças é filho do prefeito do mal não a prefeita de Sapezal o marido dela é secretário e dá um posicionamento a cada um e até maior gente não pra torcer pra que a barra vá melhor torcer fez um loteamento que eu sou contra sou contra fui contra então tem aqui indicação já viu sabe disso quando nós entramos na época pra embargar o loteamento não é porque nós não teremos benefício da cidade não é muito simples você pegar a barra e fazer uma rua e não pôr a infraestrutura lá dentro e chamar o prefeito incompetente isso é muito fácil então eu acho que tem que respeitar o ponto ah mas o lote lá eu tenho que ir parado ah faz favor eu tenho que ir parado venderam os lotes depois eu quero comprar as faltas do povo por que ele não falou isso com a campanha dele então e essa é a indignação é com isso que eu entendo que está errado isso tudo está errado e eu entendo também Gustavo que agora porque por pedido da Câmara eu vou te fazer mais um pedido você também você está lá na gestão quando a Câmara Municipal solicitar um documento você envia o documento respeita a Câmara porque a Câmara quer ter o conhecimento tanto para defender a gestão como para para explicar para a população o vereador tem que ter conhecimento agora o documento aqui que é só licitado aqui tem requerimento que eu sei que nós enviamos tem 4, 5 requerimentos até hoje não chegou entra no Ministério Público entra no Ministério Público é do mesmo jeito estamos sendo realistas essa é a verdade então traz a informação da mesma forma quando você chega lá você olha os fronteamentos que estão certo faz um levantamento como foi ligada a água que estrutura que foi dada qual é a contrapartida fazer casa no meio da rua trancar uma rua isso é um absurdo nós fizemos a nossa movimentação aqui qual foi o posicionamento que nós tivemos até hoje nenhum então eu entendo que para ajudar a gestão tem que estar lá dentro da gestão do executivo porque aqui na Câmara se não tiver o respeito do executivo a Câmara infelizmente está ficando gritando, gritando, gritando e nada acontece só essas minhas palavras quero finalizar aqui só vou usar o nome da pessoa também porque eu acho um absurdo uma pessoa que que a vida inteira quando foi fazer um evento veio aqui nessa casa e pedi apoio qual eu com a gestão e que ajudei então vou falar em nome da Câmara aqui no meu nome não sei se todos os vereadores ajudaram a PAPA ela veio aqui pediu o patrocínio pega ajuda para o vereador certo aí depois vem falar que por causa da lei do decotismo que foi aprovada isso é um absurdo essa lei que daqui uns dias vão sentir saudade da gestão atual porque a próxima gestão não vai prestar que vai sentir saudade da próxima gestão da atual gestão o qual a campanha ela falava que essa gestão nunca fez nada por ela nunca fez nada para ajudar ela a gestão ela não tem que ajudar só uma pessoa ela tem que ajudar o coletivo pode ter e tem muitos vezes essa gestão só que eu lembro também dela apresentando o primeiro show aqui onde veio lá fazendo lá na beira do rio o primeiro fernambuco aniversário da cidade colocando o filho dela para cantar ela cantando em cima do palco se nunca teve um apoio como é que ela subiu em cima então tem que acabar com demagogia acabar tudo a troca de política critica quem conseguiu ganhar a eleição se eu perdi a eleição eu tenho que entender que eu perdi a eleição o meu posicionamento está errado porque ela é candidata já teve duas vezes se eu não me engano perdeu as duas então acho que ela tem que entender que a forma de fazer política dela está errada o povo não cai mais em conversa fiada o povo não cai mais em conversa fiada hoje a política mudou aquela política que ela tinha de ficar fazendo mal dos outros e nunca fez nada para ninguém o plano está com a olho aberto então o povo tem que prestar atenção alguns pré-candidatos aí que virem querendo ser candidatos tem que prestar atenção que a política hoje mudou o tempo mudou muito obrigado senhor presidente ordem do dia o requerimento da autoria da comissão especial de inquérito está em discussão em votação os senhores e senhores diretores que tiveram de acordo permaneçam a questão os que estão contas se levantam aprovado por unanimidade eu termino o senhor secretário que proceda a leitura do ofício 171-GP e solicita o regime de urgência especial para a tramitação do projeto de lei 017-216 o fim 571-GP barco do curso do Mato Grosso 670-216 senhor presidente que caminha com as sedentas o projeto de lei abaixo inscrito em regime de urgência especial para ação e aprovação da igreja e da cama municipal o projeto de lei 017-216 dispõe sobre o sistema único do sistema da assistência social no município de barco do curso do Mato Grosso e da outra providência sendo somente que é presente para o momento oportunidade reiteramos o voto da parte de estima e consideração anteciosa também do Júlio Sérgio e do Prefeito Municipal com o citado da discussão em votação dos senhores e senhores que tiverem acordo permanente em discussão discussão contra os trevantes aprovado por unanimidade determino senhor secretário que proceda a leitura do parecer 098-216 sobre o projeto 1517-416 do Poder Executivo do Poder Executivo O SUS, Sistema Único de Assistência Social, Sistema Público, que organiza a forma descentralizada no serviço social e assistenciais no Brasil, como modelo na gestão participativa, participação popular, articula o esforço de recursos dos três níveis de governo, federal, estadual, municipal e para execução de financiamento. Segundo, para a integração do SUS, receber incentivo, acesso ao recurso do financiamento federal do ensino, deve-se atender determinação requisitos a serem verificados e aprovados pela instância de controle social de pactuação nos requisitos mínimos para que o município acesse os recursos federais e assistência social, repasse os recursos da forma automática do Fundo Nacional de Assistência Social, CONAS, para Fundo Municipal de Assistência Social. Terceiro, o município de Barros do Público, assegura a condição dos seus benefícios eventuais previsto na Lei Federal nº 8.742, barra 1.993, na Lua, conforme a Lei Municipal 2.036, barra 2.016, entre a respectiva Lei nº 2.240, barra 2.016, que é de interesse público, gradualmente, que o município municipal obtenha a gestão total das ações de assistência social, conseguindo obter maior participação na partida dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Diante do esforço, podemos perceber que o projeto de lei em atreço não tem vício de constitucionalidade sem fundamento legal, tem previsão na legislação intraconstitucional, na Lua, no SUS, portanto, nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei em, comendo sem emendas ou ressalvas. Melhor juízo, Senhor Criador. Salvas, comissão 8.9.2016, regido vice-presidente, redator, gostava de rechecar de todos, vice-presidente, a guiar a atuação da Silva, secretária, e a cor da comissão de justiça e redação. Artur José Santander, vice-presidente, rival, Jesus, nome de Souza, vice-presidente, aí o que dizia as mentes, secretária. O projeto de lei nº 1017, bado 2016, está em discussão. Em votação, as senhoras e senhores vereadores, que geram de acordo com a irmã e a inscrição. Discussão contra, que se levantem. Aprovado por 1 da vitória. Determino, senhor secretário, que procede a leitura do ouviço 205-A e o B, e solicite o regime de urgência especial para a tramitação do projeto de lei nº 019, bado 2016. No dia 5 de outubro de 2016, eu, presidente, encaminho a vossa excelente o projeto de lei nº 019, bado 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal, pergunte de um voto que é enrofano, onde se pode, o que é nem barco, e da outra providência. Sendo somente o que é preso para o governo, não por dúvidas, ainda que a doutor, bode, levada em estima de consideração, africanosamente, o senhor e o senador Corinto, prefeito municipal. O citado o piso da discussão. Em votação, as senhoras e senhores vereadores, que geram de acordo com o permanente onde estão. São pontos que se levantam. Aprovado por unanimidade. Determino, senhor secretário, que procede a leitura do Parecido 099-2016, sobre o Projeto de Lei nº 019-2016. Comissão de Finanças e Orçamento, Parecido 099-2016, Projeto de Lei nº 019-2016, Paz interessada por o Direito Executivo, Regime de Urgência Especial, Relatado a lei do Direito de Fizé, Vime de Zahar, Parecido, Aceito do Projeto de Lei nº 019-2016, autoriza o Poder Executivo Municipal em Regime de Urgência Especial e autoriza o Poder Executivo Municipal a pergunta de um lote no terreno urbano com escolha de pagu e da ONU Desprovidência. Destacamos que o presente parecer refere-se inclusivamente aos seus aspectos legais, sendo que estão atendendo às regras das Constituições Constitucionais, as demais normas aplicativas na matéria, em especial o artigo 3º da Constituição Federal. Segundo, nota-se que a competência do município para a responsabilidade sobre a matéria do inciso 8º do artigo 30º do C.E. 88, pleno-se ressalvada na União para as Deputurias Diretrizes do Antônio Geral para o Desenvolvimento Urbano, C.E. art. 21 e vigente. Terceiro, ainda C.E. barra 88 do artigo 172, deixa claro a discurso que cabe-se à lei municipal fixar diretrizes para a política de desenvolvimento urbano, modo ordenar o empenho e desenvolvimento das funções sociais da cidade, a garantir bem-estar de seus habitantes. Quarto, conclusão. O projeto de lei contém a exigência legais que poderá ser levada à votação pelos menores da Casa, sendo que, como elementos presentes, exarramos o parecer favorável à sua regular tramitação. Sala das Comissões, no ano de novembro de 2016, em seguida o redor Gustavo Almeida Jair Cruz, vice-presidente Guiardo Almeida Silva, secretário, de acordo com a Comissão de Justiça e Redação, Arthur José Francisco Ferreira, presidente Sivaldo Jesus Lombo de Sousa, vice-presidente, aí o dia a exigência secretária. O projeto de lei 019, barra 2016, está em discussão. Em votação, os senhores e senhores vereadores, se estiverem em acordo, permaneçam onde estão. São contas se levando. Aprovada a fornalidade, em turno único. Eu termino, senhor secretário, em que proceda a leitura do parecer 100, barra 2016, sobre o projeto de lei 022, barra 2016, de autoridade da vereadora Maria Zé Lula Pereira e com autores. Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei 022, que resolve desarrar o parecer favorável por entender se é a notívida matéria legal constitucional. Sala da Comissão, 8 de novembro de 2016, aí o dia a exigência de relatório. Arthur José Francisco Ferreira, presidente Sivaldo Jesus Lombo de Sousa, vice-presidente. O projeto de lei 022, barra 2016, é a discussão. Abre 20 minutos da discussão, se valer. Com a palavra, a autora, a vereadora Maria Zé Lula. Senhor presidente, cumprimento à mesa, novos colegas. Este projeto 022 é para dar o nome ao doutor Sardi, ao posto de saúde aqui do centro. Então, eu peço os novos vereadores que vão nos empenhar para que realmente ele seja, que o Poder Executivo cumpra. Porque aqui nessa casa, a gente, como diz o Supano anteriormente, nós fazemos os procedimentos, as leis, e não está sendo obedecida lá pelos gestores. Peço ao amigo vereador Gustavo, se isso não for concluindo com esse prefeito, que vamos homenagear o doutor Sardinhos com esse posto de saúde. E o posto de saúde lá na primavera também, nós fizemos o projeto de lei, até hoje não foi, várias vezes foi a prefeitura e o gestor, mas ele não conseguiu pôr o nome lá da Maria Zé Lula. E nós fizemos o projeto de lei que está parado, esse projeto de lei. E esse projeto de lei para homenagear o saudoso doutor Sardi, que muito fez pelo nosso município, que é uma pena que hoje o gestor maior que é o nosso prefeito não será homenageado, eu tenho certeza, a geração escultura não terá boas lembranças dele, como está sendo o doutor Sardi, a Maria Célia, ou outros prefeitos que aqui foram homenageados. Então, vamos homenagear as pessoas que realmente fazem alguma coisa pelo nosso município. Então, peço aos nossos colegas que votem favorável com o nosso projeto, para que realmente ele seja homenageado. A família do doutor Sardi está muito agradecida com esse título. Muito obrigada. O senhor vai fazer o Rubinho também, dizer das anilhas que eu sou de acordo com o projeto de leitura da senhora, conheci o doutor Sardi, e sou de acordo também com o Rubinho que fez com cuidado com a universidade hoje, quando ele vai para a votação da nossa sucessão, também sou de acordo da praça aqui na votação do nome, foi o senhor que doou ali o espaço e nada mais do que merecido. O doutor Sardi é um pai que trabalhou muito tempo com ele também, fazendo um machinal aqui, e a gente conhece o tempo que eu como filho, trabalhei com o Rubinho, com a Sardi Juni, mas conheci mais como o Rubinho, parceiro é o meu mesmo, gente boa, e o doutor Sardi merece essa homenagem sim. Trabalhou muito por essa cidade, na época era dentista no posto São Marimundo aqui, eu mesmo que não disse, criante da época, era molequinho, e ele é mais do que merecido, dá de parabéns a senhora por essa atitude, e espero que o prefeito, após ser aprovado, se eu sou o Ana Marca, coloque a minha mão para fazer essa homenagem. Tem mais um, vereador? Uma palavra, vereador, é para o salvo. Presidente, eu gostaria que, eu conheci o doutor Sardi, gostaria que, Gustavo, acredito que essas ações vão ser colocadas em prática só no ano que vem, porque o nosso gestor, não colocou nada, todos os projetos dele que fizeram, aprovamos aqui, até mudanças de rua que a gente fez, tudo, nada aconteceu. Ele não tem a dignidade de respeitar o Legislativo. Então, eu acredito, você, junto com o senhor Raimundo, que se coloque, porque tem o senhor Felipe, o Mato da Praça, parabéns, vereador Vamo, parabéns, vereador Zé Lino, também, doutor Sardi, são pessoas que contribuíram muito com o nosso município, então, são pequenas coisas que a gente pode fazer para que a família que está aqui veja que a pessoa que trabalhou, que tentou construir as suas coisas aqui no município, estão sendo lembrados e estão sendo respeitados, porque o gestor atual, ele não vai colocar placa, não vai fazer nada, porque já tem projeto com o vereador da Nágrina também, tem vários projetos dele, e não acontece. A gente sabe que a cidade precisa de muitas melhorias e vou prestar, então, quero parabenizar os dois vereadores, Maria Zé Lino e Luvano, pelas suas indicações, muito obrigado. Valeu, bom, vereador. Vou colocar em votação, então. Em votação, as senhoras e senhores vereadores que estiverem em acordo, permaneçam onde estão, os que estão contas, se levantam. aprovado por unanimidade em primeiro de ouro. Explicação pessoal, vamos ao vereador o vereador, os adivinçam o sol. Uma palavra, o vereador Gustavo, que é a chefe, futuro vice-presidente. Bom dia, novamente. Só para complementar a minha primeira fala, falar em respeito de ações que o diretor Tanaka no palanque de nosso atual depê, de Florindo, ele costumava usar um discurso que, após Florindo e João Bosco, eles não precisariam nem fazer campanha na próxima eleição, porque a população já entenderia, não poderia ter gasto, não precisariam fazer campanha que a população já entenderia que as ações que a administração João Bosco e Júlio seriam divisores de águas de valor. E o Tanaka colocou uma questão básica, que é a questão da colégia de lixo, o que a gente vem sofrendo de reclamações onde a gente vai com o cidadão, esse dia estava saindo da prefeitura na segunda-feira, eu não me recordo do nome do cidadão, não é o nome dele, mas sei quem é, ele foi lá na prefeitura buscar informação do porquê que estava duas semanas sem poder estar o lixo na casa dele. Aí eu me pergunto, tudo que foi proposto na campanha Júlio Florindo e João Bosco, as promessas demagogas, as promessas que diludiam o eleitor e diludiam o cidadão, isso é fato que isso jamais seria resolvido, como o Poeira Zero, como os demais planos de governo daquela campanha. Mas o básico tem que ser feito, coletar o lixo da porta dos cidadãos, é obrigação do gestor. E aí eu vou mais a fundo, são os dois caminhões da empresa HL, da locação, que estão prestando esse serviço, com os caminhões, esses dois caminhões não se completaram dois anos ainda na região de Júlia. Foi um gás tão absurdo com esses caminhões e não para mais do que anda. Ah, mas o serviço de coleta de lixo, é dizer, mas pô, dá uma manutenção, não espera amaraçar tudo, virar tudo um bolo, porque aí você consegue dar continuidade. Deu um probleminha algum aqui e segue o serviço, os caminhões ficam mais parados do que em serviço. Isso é absurdo e a proposta da nossa de campanha, não me recordo e também orientei bastante a nossa equipe de não conquistar o voto do eleitor com falsas promessas, com mentiras, porque depois a gente vai sofrer. A gente não conseguir realizar o que a gente foi proposto na campanha é muito complicado. E a gente só prometeu o básico, prometeu não, a gente só firmou o compromisso de prestar os serviços básicos, que é isso que o Bá precisa. E numa segunda ocasião, uma possibilidade maior é a gente sim buscar investimentos para a cidade. O cidadão hoje perdeu toda a dignidade de morar em Marcos Lúbis. Isso tem que ser resgatado. E vou dizer a respeito também dessas pessoas que estão, a maioria delas, que hoje criticam a administração Raimundo Clonato que ainda nem começou, a partir do dia 2 de janeiro a gente assume o comando do Poder Executivo, mas a maioria dessas pessoas são aquelas pessoas que logo após as eleições foram as primeiras a vir pedir espaço na administração, pedir emprego, e algumas delas pelo fato de caminhar em lados opostos, não só por esse fato, já no primeiro momento da gente falar, só dá a resposta que a gente vai entender como está a situação, ver a possibilidade de nomeação e já saem criticando, já saem... Então assim, o intuito delas não é defender o cidadão, de forma alguma, eles não criticam, não levam essa deformação no mandato que ainda nem se iniciou, porque ele está defendendo o interesse da população, ele leva essas críticas, porque o pedido dele possivelmente não vai ser atendido, aí o gestor não presta, mas se lá atrás fala assim, não, fica tranquilo, fica tranquilo que o espaço está garantido, ah, o Donato e o Google seriam as melhores pessoas na cidade. E uma coisa que a gente tem que compreender e entender, é difícil, mas as pessoas têm que compreender, é que no município, como, mesmo com essas demissões que vêm sendo feitas, demissões em massa, hoje, folha de pagamento do município, Arthur, isso eu falo folha de pagamento, contratado, condicionado e efetivo, mais o CIV, que é folha de pagamento, é gasto com o pessoal, hoje, às vezes, há um retorno de 65% da arrecadação do município. Então, se a gente não tomar uma medida, se a gente não tomar uma medida, digamos, impopular, de não conseguir, também a gente não vai conseguir encaixar todo mundo, mas se a gente não sofrer esse desgaste, a gente não vai conseguir dar as condições básicas que o cidadão merece, que o cidadão precisa em base do curso. Então, são essas minhas palavras. mais um menudo, uma palavra de uma dada. Ah, se eu apresento, só para finalizar aqui, esqueci de bom. quando foi na campanha, antes, a pré-campanha naquele dia, de nós, aí, eu estava ali no meu gabinete, estava o vereador Max, o vereador Jamil, acho que o Arthur, também na Orsílio, que a gente estava ali, a gente estava ali, com 23 vereadores ali, aí, bateu na porta, entrou, abriu a porta, o Chico AMF, aí, abriu a porta, chegou lá, falou que, ia disputar a eleição, que estava, ia para a convenção, para disputar a eleição, e tal, pedindo apoio a todo mundo, e eu disse aí, naquele momento, que o, que é, foi bacana o papel verdinho aqui, pediu o apoio, dos vereadores, não, eu quero o apoio, de todos os vereadores, aqui, tem que respeitar, a Câmara, os vereadores, vim aqui, pedir o apoio, discurso muito bonito, e aí, nesse momento, ele ainda disse, desse jeito, falou, eu quero você, como coordenador, da minha campanha, essas foram as palavras, que ele usou, que queria, eu como coordenador, da campanha, e que era para me escolher, uma secretaria, do governo dele, aí, eu me posicionei, em apoiar, o outro grupo, depois desse momento, aí, eu já não prestava mais, aí, eu não prestei mais, até então, para me apoiar, aí, não prestava, depois disso, aí, eu não servia mais, aí, já não, não queria mais, aí, porque eu ia ser o secretário, pois ele me ofereceu, ao contrário, que não tem compromisso, nenhum comigo, o seu rango, onde o Kuga, não me ofereceu nada, então, eu acho que, a política, é o que eu estou dizendo, a política antiga, a política, desse negócio, de vender secretaria, igual, ele pregou, que os outros, entendeu? Isso foi ele, que fez o partido, partido, que tinha fechado, uma coligação, já, que veio aqui na casa, e eu participei, no momento, que eu estava presente, ali, e o Kuga, conversar, com o partido, e saiu daqui, e falou, não, estamos juntos, daqui uma hora, ligava para ele, e falou, não, estamos cheios, a troco do que, só Deus sabe, né? Então, é só, queria deixar, registrado isso aí, então, Razele, parabéns, pela indicação, que a senhora fez, colocar o mundo, do posto de saúde, doutor Saki, é merecido, pode contar com o meu apoio, também, mais uma vez, naqueles demais geradores, ao apoio, da mudança, de nome da, da, para nós, do obrigado. Tchau, tchau.